De volta ao carro, Calypso! 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 E a lua tem as estrelas E os meus desejos, eu não pergunto A liga e a pele, nós esperamos Muitos meus desejos, nós fortalecemos Os meus desejos, eu não pergunto Tão triste, me lembre, é dançar Eu penso de esperança, não me penso de esperar A gente vai ficar em casa, e a gente vai ficar em casa Vamos viver em casa, e aqui nos vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vamos viver em casa, vamos viver em casa Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Quem me deixa pra lhe ganhar, me se entregue a mão de ser Meu nome é Deus, meu nome é Deus, meu nome é Deus Sem beijos, sem amor Amém Mas se me choque, eu tô a cabeça, eu tô a cabeça, eu tô a cabeça, eu tô a cabeça, eu tô a cabeça. Eee... Não há distância no amor, não há distância no mal. Márcia que eu adoro a minha vida, com essa divina a dor. O que você acha? O que é isso? O que é isso?